A gente vai falar de um assunto agora importante, pessoal. Entrando e ensaiando, a condição dos banheiros públicos de Arasatuba continua daquele jeito terrível, tudo abandonado. A gente fez um raio-x por vários da cidade e mostra pra você agora. Banheiro limpo com vasos sanitários. Falta uma torneira aqui, outra ali, mas pode ser usado pela população. Esse banheiro aí fica no zoológico municipal de Arasatuba e é um dos poucos em bom estado na cidade. Eu estou no banheiro feminino da Praça Rui Barbosa, que fica no centro de Arasatuba. O banheiro foi reformado há pouco mais de dois anos e até dá pra usar, mas a gente percebe que já falta manutenção aqui no local. Olha só, lá no fundo você tá vendo ali que já tem uma lâmpada quase caindo. Aqui, olha só, o suporte pra colocar sabonete já nem existe mais. Não tem papel pra enxugar as mãos e também não tem papel higiênico no banheiro. Ou seja, faltam aqueles cuidados diários pra que a população possa frequentar o local. E nem é preciso andar muito pra encontrar banheiros que estão sem manutenção há um bom tempo. Este aqui fica no terminal rodoviário e é até frequentado. Mas por dentro, as torneiras estão quebradas e as paredes foram pichadas. Mas tem locais que estão em situação de abandono na região central da cidade. Este aqui fica em outra praça. Moradores de rua tomaram conta do local. Tem gente que ainda tenta usar o banheiro, mas dá de cara com isso aí. Sujeira, portas quebradas, mofo nas paredes. Na praça também é local de comércio. A dona Maria é dona da lanchonete há dois anos e quando precisa ir ao banheiro... A gente vai na lanchonete, a gente vai nas clínicas. Sai pedindo. Sai pedindo, né? Pedindo ajuda, tem que correr. Os comerciantes até tentaram arrumar o local, mas não tiveram sucesso. Agora precisam conviver com o problema. O banheiro é sem chance, né? Sem condições nenhuma de usar. É só pros moradores da rua que moram na praça e que tem morador aí que já tem dois anos que tá morando aí. A porta tá toda quebrada, não fecha e fora a sujeira, né? Você entrar lá dentro, você vai pegar uma bactéria que você vai ter que ir pra Santa Casa e não vai ser curado. Este outro banheiro tem até vazamento de água. Aqui não tem iluminação durante a noite e os vasos sanitários estão sempre sujos. Eu evito o máximo. Tem que aguentar porque tá muito sujo. Tem hora que não dá nem pra você pisar no chão. Na hora do aperto, o que tem que fazer? Segurar o máximo. Porque na rua é impossível usar. Você usa algum banheiro público? Olha, bem difícil. Bem difícil. Por que você não usa? Ah, muito sujo, muito desorganizado. Eu acho que nenhum ser humano quer usar um banheiro público por isso. Principalmente nós mulheres. Coisa que a gente usa sem cuidar, mas ninguém cuida. Se tem problema na região central, imagine nos bairros mais afastados. Dá uma olhada no banheiro do centro comunitário do Jardim Atlântico, na zona norte de Arassatuba. O local virou depósito de lixo. As portas foram quebradas. Não existe nem descarga. Até o teto está danificado. A gente questionou o secretário de obras e serviços públicos de Arassatuba sobre a situação dos banheiros. Ele afirma que a prefeitura tenta fazer manutenção nos pontos mais usados, mas não dá conta de manter tudo em ordem. Nós sabemos que existe uma demanda muito grande e a gente tem feito uma manutenção preventiva, mas eu vou realmente confessar para vocês. Não são em todas as praças. Algumas praças mais centrais, mais realmente usadas, porque infelizmente a população também não colabora. Em algumas nós temos zeladores, mas a gente não consegue ter zeladores em 175 praças. Uma situação realmente lamentável, né? Fomos atrás de respostas. A prefeitura afirmou que em relação ao zoológico já foi feito um agendamento para manutenção. Na Praça Rio Barbosa, o executivo disse que os papéis usados para secar as mãos são colocados todos os dias e que a limpeza é realizada com frequência. A prefeitura disse também que o reparo nas lâmpadas já vai ser providenciado. No terminal rodoviário, a prefeitura afirmou que também está providenciando os reparos. Diz também que lamenta a situação de vandalismo na Santa Casa e que uma empresa tem interesse em adotá-la para resolver a manutenção daquele local que nós mostramos. Em relação à Praça da Avenida dos Estados e também do Centro, comunitária no Jardim Atlântico, a prefeitura disse que os vândalos ali acabam tomando conta e que mantém um cronograma de limpeza constante. Em relação à Praça do Centro, comunitária no Jardim Atlântico,